Bora comer um peixinho frito, vamos, ó, um tambaca, um tambaquezinho fritinho, um arroz branquinho, ó, amor, tem uma escolha ali, ó, é do alho, é aí o frito, e aqui nós temos um que não vem no tam, é o vinagrete, ó, ae, vinagrete linda gota, e esse peixe aqui, ó, que eu já fritei, já comi o rabo dele, ai, o que vocês acham? Vem te embora, rapaz, vem comer comigo, e ainda tem outra surprise, adivinha o que que tem dentro dessa panela de pressão aqui, ó, que eu tô tirando a pressão, chutem, se vocês adivinhar, eu vou dar um cheiro no cangote de vocês, toda prendada, ó, cortei o cabelinho, cabelinho na régua, bigodinho fininho, aí eu vim aqui em casa fazer o de comer, um peixinho frito, a raiva que essa fazia no arroz, branquinho da hora, fez um vinagrete, e aí dentro daquela panela de pressão tem um negócio, o que que tem lá dentro, adivinha, eu postei ainda agora em um vídeo, tirando as cartas, diz aí que vocês viram outro vídeo, fala, fala, comenta bastante, daqui a pouco nós vamos jantar. E aí